Olá, daqui é a Carolina Paiva da Holly Reader e eu estou aqui para responder à tag Calhamaços. Eu fui tacada pela Marcia do canal Ser Mais Do Que A Pena já assim há algum tempo, mas vou agora responder. E como eu tenho andado um bocado fora dos vídeos, eu não sei já quem é que respondeu. Tenho a ideia de algumas pessoas que já responderam, mas quem não respondeu, responda, porque isto é uma ótima oportunidade para as estantes ficarem todas desarrumadas. Não, agora a sério, a tag é engraçada e deu para pensar um bocadinho, portanto vamos lá começar. Pergunta número 1. Maior livro da sua estante que já leu? Esta foi fácil. O maior livro da estante que eu já li foi o Pinta Silbo. E isto demorou imenso tempo. Ao início ainda conseguia ler bastante assim de uma vez, mas depois comecei a arrastar, arrastar, arrastar. Também porque a estante não me estava assim interessada assim tanto, de maneira que custou um bocadinho até terminar, confesso. Depois, segunda pergunta. Maior livro da sua estante que não leu? Esta é muito fácil. E eu acho que toda a gente tem este livro na estante e a maior parte também não leu. Picasso! Desculpa. Então, o Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. E, portanto, é muito difícil destronar este livro da estante, porque ele é de facto muito grande. E muita gente não leu. E também muita gente leu. Mas, eu vou aí de ler um dia. Eu vou partir a secretária toda. Continuando. Calhamaço que tem medo de ler. Eu não tenho medo de ler nenhum calhamaço. Não tenho medo de ler... Não sei. Eu acho que já não tenho medo de ler nada. Seja pequeno, seja grande. Seja assim de quem for. Não tenho assim grande medo. Portanto, eu vou dizer... Não tenho. Pergunta número 4. Calhamaço que tem muita vontade para ler. Muita vontade para ler... Deixei cheios, sei. Os do Roberto Balenho. Porque... Vocês sabem porquê? Eu vou-me repetir outra vez. Porque depois do Detetives Salvagens, ficou aquela saudade. Pergunta 5. Livro Grande, capa linda. Livro Grande, capa linda. Escolhi a servida humana. Porque a capa acho que é mesmo gira. E é daquelas tipo granuladas. A preta e branco. Tem uma capa bonita, por acaso. Eu acho. Ainda não li. Pergunta 6. Livro Grande, capa feia. Não é que eu acho assim muito feia. Só acho que não tem assim grande piada. Por acaso, as dores até brilham. Mas... Não sei. Deixa-me assim um bocadinho... Os prédios e tal. Não sei. Não me diz assim nada a capa. Só mais por isso. Caramaço que tem vergonha por estar abandonado na estante. Eu acho que não tenho nenhum livro abandonado na estante. Estão todos em espera. Todos eles estão em espera. E ainda não desisti à partida de nenhum deles. E eles sabem isso. Eles sentem. E, portanto, nenhum está abandonado. Nem por isso. Não tenho vergonha de nenhum. Oito. Oito. Calhamá-se que leu e não se lembra de quase nada. Ou que quer reler. Ai, eu que quero reler. Não sei. Quero reler. Eu gostava de reler o Tativo de Saladas. Gostava de reler o Moby Dick. Eu acho que não li assim tantos calhamassos quanto isso. A verdade é essa. Portanto, vou dizer esses dois. Depois, o último calhamasse que leu. Comparar com os outros, não é assim tão calhamassos. Mas foi o Moby Dick. Porque o problema é que ele é muito denso. A fonte e tudo é pequenina. E o número de páginas, ele não é dos maiores. Mas, não sei. Não deixa de ser, assim, um livro desafiante. Bastante desafiante. E este foi o último que eu li. Depois, livro grande. Livro grande que leu muito rápido. Eu estou sempre a dizer a mesma coisa. Mas vocês não têm noção. Isto é muito difícil de explicar. Eu estava de férias. E eu não queria que ninguém falasse para mim. Eu só queria ler este livro. Eu não queria comer. Eu não queria ir ao mar. Eu queria que me deixassem em paz. Que não me dirigissem a palavra uma única vez. Porque eu precisava de ler isto. Isto era uma necessidade. Eu não conseguia parar. Isto foi muito difícil. Foi muito difícil. Depois cheguei ao fim. E eu demorei muito tempo a recuperar desta leitura. Eu adorei. Adorei. Eu não tenho palavras para descrever. E, portanto, eu li muito rápido. Eu li por aí em 4 ou 5 dias. Se calhar menos. Já não sei bem. Não, deve ser 4 ou 5 dias. Tendi em conta que eu não tinha mais nada para fazer. Estava só a ler isto. E, de vez em quando, comia. De vez em quando. Livro grande que leu devagar. Posso voltar a dizer o pintacílago. Sim. Não vou tirar porque neste momento está uma pilha gigante de livros por cima do pintacílago. E pode acontecer aqui um acidente. Mas foi o pintacílago que eu li assim devagar. Calhamaço que te deixou uma saudade imensa. Outra vez. Não consigo parar. Calhamaço que te fez chorar. Eu não sei se eu chorei com o Tetris ou com o Mouliric. Não me recordo. Mas é muito difícil eu chorar com um livro. Não tenho ideia de ter chorado. Posso ter ficado só assim com as lágrimas nos olhos. Depois. Próximos calhamaços. A lista de futuras leituras. Então. Um deles eu já estou a trabalhar nele. Como se costuma dizer. Que é o Ulisses. E eu não desisti dele. Só que isto está a ir muito devagar. E a verdade é que eu estou a gostar muito do livro. A verdade é esta. E não está a ser nem minimamente tão difícil de ler. Como as pessoas me diziam. E como eu pensava que ia ser. Está a ser muito mais fácil. E neste momento eu estou. Tipo no capítulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Capítulo 7. E à medida que vou avançando. Parece que vai ficando um bocadinho mais fácil. Houve aqui um tipo o quinto ou o sexto. Que dificultou um bocadinho. Mas agora voltou outra vez a fluir muito bem. E portanto. Este é um que eu estou a ler. E no futuro. Hei de ler a Ana Karenina. No futuro que é que tem que ser este ano. Vai ter que ser este ano. Vou ter que o enquadrar. Já era para ter sido agora. Em Março. Não. Já era para ter sido em Fevereiro. Não consegui. Em Março agora muito menos. Mas hei de lá a chegar. Este está a ser um calhamaço. Para um breve breve futuro. E acabou até. Foi muito giro fazer. Principalmente para ter aqui. Eles todos aqui ao meu lado. E obrigado à Marcia que me tagou. Beijinhos. E até o próximo vídeo.